Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero começar dando meu apoio aos governadores e governadoras de 21 estados que fizeram o lançamento de um pacto pela vida e pela saúde. E faço com muita emoção, após ouvir o nosso governador também da Bahia, que coloca um alerta dizendo que acontecerá uma tragédia familiar na Bahia com o Covid-19. São 2.286 pessoas mortas em 24 horas. Não podemos naturalizar isso. Não podemos de forma nenhuma aceitar que não haja uma palavra consistente do presidente Bolsonaro diante disso. Será que o que nós estamos colecionando dele é só aquela velha história? Sabe? Não precisa usar máscara. Vocês podem ir para a rua. É uma gripezinha. É exagero da mídia. Não é assim. Querem quebrar o Brasil. O povo quer trabalhar. É isso que nós temos ouvido. E mais ainda, minha gente. É preciso que preste atenção. Por que Bolsonaro não se dá conta de que está acontecendo uma tragédia? Está naturalizando isso. Não é maldade, não é crueldade, não. Ele é quem diz essas coisas. Ouvido Bolsonaro, mais uma vez, dizer que nós temos um crescimento exagerado no Brasil. E que esse crescimento exagerado que está acontecendo no Brasil é que está dando problema. Tem muita gente. E a maioria dessa população que está nascendo, ele coloca de que essa população é uma população que nem vai ajudar o futuro do Brasil. Então, é possível que tenha realmente que, nesse momento, deixar morrer. Faz parte da eugenia. Faz parte de um projeto. Ele diz que tem despesa com creche, despesa com mereda. E diz, na sua máxima, que quem não pode ter filhos, que não tenha. Essa é uma postura de um presidente? Isso é uma vergonha para todos nós. Por isso é que eu peço que o meu pronunciamento dessa manhã, ele seja publicado nos meios de comunicação dessa Casa e na Voz do Brasil. Porque não é exagero nosso. Os dados estão aí. Por que se incomodar? São 2.286 apenas. Obrigado, deputada. Peço divulgação do discurso de V. Exª nos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Convido para fazer uso da palavra o deputado Coronel Tadeu. Através do sistema. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os meus colegas deputados.